Música Tuira especialista em endocrinologia, mora-se nem a doença genética, mas a geração não contribui aos fatores selos que a doença o consumo masinfático. Música Tuira-se o Hospital Nacional Iatina Rihonrua Ruanulu Resintolu Rezista paciente nebe sofre moras tiroides, kakakorok bot, rihonrua, usinúmerune maioria feito o idade sanurresin hitubaleten do idade hitunurresin. Equipa Cobertura, GMN Equipa Cobertura, GMN